Oh Jesus, tem dia que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vejei Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério Aí dentro tem uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui na vigília um bom samaritano pra te dizer Você lembra quando eu estava para o fim pra desistir E quando volta isso aqui pra você E mesmo assim você tentou mais um Levanta a mão e declara Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vou já sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério Tem uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória E você sabe quem é esse alguém Alguém que conhece toda a sua história E te trouxe até aqui nessa madrugada Pra te dizer Escuta Você lembra quando eu estava para o fim E quando voltou isso aqui pra você E mesmo assim você tentou Olha você aqui Era a mão de Deus Tá segurando a sua mão Você não veio até aqui Então não tem porquê chorar Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Levanta a mão pra declarar Levanta a mão pra declarar nessa madrugada Porque sempre foi a mão de Deus Sobre você Sobre a tua casa Sobre a tua família Quando você pensou em parar Quando você pensou em desistir Quando você disse Eu não consigo Deus chegou lá e disse Meu filho A minha mão te sustenta A minha mão te sustenta A minha mão te sustenta Levanta a mão e declara Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Pois é, minha irmã é Jesus Na tristeza ou na Era a mão de Deus Se vai Vai ser sempre assim Na tempestade Ou na bonança Era Olha a mão de Deus aí Olha a mão de Deus aí Sustentando você Pra você não cair Pra você não cair Contigo até o fim Você lembra quando estava fora Eu vim pra desistir E quando falta isso aqui E mesmo assim você tentou Olha você aqui Levanta a mão E diz que era a mão de Deus Sustentando a sua mão Você não veio até aqui Então não tem como Que chorava Ao já foi Era a mão de Deus E vai ser sempre Assim Você não vai desistir Você não vai desistir Só amanhã Você não vai desistir Pode colocar em só amanhã